E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão seguindo aquelas regras básicas? Lembra, né? Lavar as mãos direitinho, passar álcool gel, não sair de casa e se sair, exatamente, usem a máscara. Legal? Vamos continuar o que estávamos falando na aula anterior. A gente falou um pouquinho da lembrança que o som traz, né? Da imagem que esse som remete a você. E aí eu introduzi vocês à arte fole. Eu mostrei aquele artista fole fazendo o som de cavalo, não é? Então, hoje vamos falar sobre arte fole. O que é arte fole? É criar a sonoplastia, é criar os sons que estão naquela cena. Do cinema, da televisão, qualquer que seja, até no teatro mesmo, de forma ao vivo, também é arte fole. É quando você cria a sonoplastia daquela cena. Legal? Tudo bem. E os materiais? Se utiliza qualquer material. Você viu naquela cena do cavalo que ele fez com pedaços de coco, né? É uma técnica muito difundida essa do coco, de bater o coco para fazer o andar do cavalo, né? Do casco do cavalo. E ele fez na areia para simular o som do terreno que ele estava. Ele pegou o que seriam as rédeas e ficou balançando para criar também o som da cela do cavalo e dos instrumentos que aquele cavaleiro tinha em cima do cavalo, não é mesmo? E fez o som do cavalo com a boca, né? Foi com a própria boca. Então, não tem objeto específico. Não existem regras para arte fole. A arte fole precisa criar aquele som. Como você vai criar esse som? Tanto faz. O importante é que chegue no resultado. Que aquele som que você produza com o objeto ou com a própria boca simule perfeitamente aquele objeto que você está querendo dublar. Vamos colocar dessa maneira. Certo? E é interessante saber que assim, a arte fole é personalizada para o tempo daquela determinada cena. Por que isso? Hoje em dia existem os bancos de sons. Se você procurar na internet, sonoplastia de cavalo, você vai achar um monte de cavalo lá fazendo barulho. Sonoplastia de carruagem, você vai achar a sonoplastia da carruagem passando. Você encontra isso. Alguns foram até gravados da arte fole e colocados à disposição. Só que entenda uma coisa. A arte fole é criar a sonoplastia para aquela determinada cena. Então, por exemplo, você fez o filme e o seu filme tem a necessidade de vários sons. É muito mais fácil e mais bonito, fica mais limpo e sincronizado quando um artista fole cria aquela sonoplastia, do que ir atrás de um som pronto para embutir naquilo. Legal? A melhor arte fole é aquela que passa despercebido pelo espectador. É você não saber que aquele som foi produzido de uma maneira externa, que parece que aconteceu naquela cena mesmo. Mas por que que se cria o som fora no estúdio e não quando está gravando a cena? Vamos pensar o seguinte. A produção, existem várias coisinhas, vários detalhes e é necessário vários equipamentos. Você tem a câmera, não só uma câmera, geralmente essas gravações são várias câmeras. Você tem vários microfones para pegar o que? O diálogo das pessoas. E entenda uma coisa. Por exemplo, eu estou conversando com vocês e o meu microfone está aqui pertinho. para um determinado som que aconteceu em algum lugar, esse microfone não vai pegar, não vai captar. E se captar, vai captar com uma qualidade muito ruim. Então, cria-se externamente essa sonoplastia, para ficar mais limpo, para trazer mais vida daquela cena. Legal? Legal. Mas por que que é tão importante essa arte? Para isso eu quero que vocês se remetam e viajem no tempo comigo para décadas de 1930, 1940, 1950, quando a radionovela era uma das principais formas de entretenimento, como se fazia a radionovela. Assiste esse vídeo. Nós vamos os garotos juntos. Vamos lá. Não, eu vou levar o jitney para a cidade e pegar meu carro. Tudo bem, Betty. Olá? Então, meus amigos, olha só que curioso. Naquela época, não existia arquivos digitais. Precisava ser feito na hora. Assim como quando o cinema começou a ter som. Funcionou da mesma maneira. Então, vocês viram que o ator falava e a mulher saía de cena. E quando ela saía de cena, tinha que bater a porta. Então, alguém ia lá e pá, batia uma porta. Vocês viram o som do motor do carro, como que era feito? Tinha um motorzinho lá batendo numa lata. Então, são diversas coisas para se criar. Essa sonoplastia. Veja só como é o estúdio Foley. Vocês estão vendo aí, parece uma bagunça, né? Parece o quarto de um adolescente. Não é mesmo? Temos, ó, para simular diversos terrenos. Temos areia, temos cascalho, temos tijolo, para que a pessoa possa andar sobre e simular aonde aquela cena está indo. Certo? Temos vários objetos. Vamos seguir. Vamos ver uma outra foto. Olha só. Temos um tamanco sobre cacos de vidro. Temos um copo d'água ali, caindo água. Olha aqui em cima de mim, bem aqui, ó. Uma portinha para simular a porta. Sapatos, guarda-chuva. Olha o coco para fazer o som do cavalo. Então, são diversos instrumentos, não importa qual. O que importa é que simule aquele som. Vamos ver mais um videozinho para você ver como que funciona o artista criando, naquele momento, o som de um determinado filme. O que importa é que simule o artista criando, naquele momento, o som de um determinado filme. O que importa é que simule o artista criando, naquele momento, o som de um determinado filme. O que importa é que simule o artista criando, naquele momento, o som de um determinado filme. O que importa é que simule o artista criando, naquele momento, o som de um determinado filme. O que importa é que simule o artista criando, naquele momento, o som de um determinado filme. Ativa o sininho para receber as notificações, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e tem o Instagram da ABBA. Está aqui em cima, ó. Arroba ABBA AssociaCal. Pesquisa lá no Instagram, segue a gente. Legal? Continue seguindo as reguinhas básicas de ficar em casa, lavar as mãos, passar álcool gel e, se sair por algum motivo, máscara. Legal? Até a próxima aula, gente. Fui!